O curso de extensão de grandes eventos recicla o de vigilante? Muito cuidado com esse negócio de curso de extensão reciclar o de vigilante. Nenhum recicla o de vigilante, por mais que pareça ser a mesma coisa, mas não é. Quando você faz uma extensão, ela te possibilita que você trabalhe como vigilante, mas o de vigilante vai continuar vencido, não precisa renovar o curso de vigilante se você fizer escolta armada, transporte valores ou segurança pessoal privada. Grandes eventos e armamentos não letais não tem essa funcionalidade, não serve para você não precisar fazer reciclagem. Se você fizer extensão em grandes eventos, vai ter que reciclar o curso de vigilante sim. Quando você faz escolta armada, transporte valores ou segurança pessoal privada, unicamente esses três, te possibilita trabalhar como vigilante mesmo com o curso vencido. É verdade que o porte de arma vai ser liberado para o vigilante? Nobre, certeza definitiva não se tem, mas já tem três pedidos de lei para ser tramitado lá no Congresso para poder dar o porte de arma para o vigilante. Já é uma grande vitória, é o início, o começo é por aí. Tem o pedido de lei, vai lá para dentro, é discutido, debatido e talvez levado em votação. Mas garantia a gente... O posto de serviço é o hospital, todos lá recebem insalubridade, só não os vigilantes. O que fazer? Então, Nobre, eu já fui supervisor de alguns hospitais da equipe de segurança. O que acontece, quando levava lá o pessoal responsável em poder classificar se o vigilante receberia ou não a insalubridade ali, fica definido se ele trabalha no setor que é insalubre. Então, geralmente o vigilante fica ali na passagem, na recepção, no pronto-socorro, etc. Ele não tem acesso à parte interior onde é insalubre, segundo é feito esse levantamento. Então, a equipe de segurança do trabalho deve levar lá os responsáveis para fazer essa avaliação se o posto ali, aonde você está prestando serviço, é insalubre ou não. O sindicato também pode ser acionado. O gerente do condomínio pede para verificar a bomba de incêndio a cada duas horas. Pode isso? Pode, Nobre. O vigilante, geralmente, é o contato que a empresa tem, que está dentro do contrato ali, para ele poder entrar, se comunicar, para ver como estão as coisas. Então, de repente, esse equipamento aí pode estar dando algum tipo de problema, precisa de uma atenção especial. É o vigilante que vai fazer isso. É para a segurança de todos. Então, imagino que seja para a segurança de todos, que se trata de uma bomba de incêndio. Mas, é o vigilante que é o indicado para dar esse tipo de informação. Não tem nada de errado. O vigilante líder pode ir a qualquer momento no posto de serviço, fora do horário de serviço, sem uniforme. Nobre. Isso aí é uma particularidade da empresa. Se a empresa deu esse cargo para ele, essa confiança, dele poder fazer esse tipo de fiscalização, ele pode ir. Agora, ele não pode ir por conta própria. Chegar lá, eu sou líder, eu quero entrar. Isso aí, não. Ele é vigilante normal, igual os outros. Agora, a empresa pode dar para ele um cargo de confiança, né? E colocar que ele pode ir lá e deve ir lá, de vez em quando, fazer isso. Fica a critério da empresa. Na verdade, que o porte de arma vai ser liberado para o vigilante? Nobre. Certeza definitiva não se tem, né? Mas já tem três pedidos de lei para ser tramitado lá no Congresso aí, para poder dar o porte de arma para o vigilante. Já é uma grande vitória, né? É o início, né? O começo é por aí. Tem o pedido de lei, vai lá para dentro, é discutido, debatido e, talvez, levado em votação. Mas, garantia, a gente... Curso de administração e informática ajudam no currículo de vigilante? Nobre. O de informática ajuda muito no currículo de vigilante. O de administração, ele vai te ajudar se você já quiser trabalhar como gestor, né? De supervisor, coordenador, gerente ou qualquer outro departamento dentro da empresa de segurança. Para vigilante, no caso aí, quando o contratante vai ver que você tem um curso superior de administração, isso aí, para trabalhar de vigilante, pode te atrapalhar. Porque ele pode entender que você está ali usando aquele emprego ali como um quebra galho até você entrar no mercado aí de administração, né? Então, muito cuidado aí nessa hora. Agora, se você já é vigilante e almeja aí ter um cargo de gestor dentro da empresa, vai te ajudar. Não é verdade que as empresas não contratam vigilantes com três meses vencendo a reciclagem? Nobre, muitas empresas não contratam. Não posso dizer que é uma verdade, porque se você perguntar a qualquer empresa, ela vai negar isso. Mas, geralmente, as empresas não contratam. Mas você não precisa ficar sofrendo, esperando aí a sua reciclagem vencer. Você já pode conseguir o seu emprego rapidamente. O primeiro link que eu coloquei no perfil, eu coloco lá um vídeo onde eu te ensino como conseguir a sua vaga de emprego rapidamente. Por enquanto, esse vídeo está liberado gratuitamente. Então, se você não quer esperar ficar faltando três meses para a sua reciclagem vencer, aí entra lá e assista, tá? Ou chama aqui e pede o link aqui que eu mando para você assistir gratuitamente. Preste atenção nessa informação importantíssima. Se você quer sair na frente, na segurança privada, e nunca depender de ninguém para alcançar os seus objetivos, você precisa ter um currículo que chame a atenção das empresas, oferecendo muito mais do que os seus concorrentes, se apresentando como a melhor opção. Eu quero ajudar você que me segue aqui nas nossas redes sociais. Entrando aqui na descrição desse vídeo, você tem várias promoções exclusivas, e-books e treinamentos gratuitos. Mas hoje, entrando nesse link, você vai se inscrever no curso Supervisor e vai ganhar mais dois cursos. É isso mesmo, são três cursos, três certificados. Com isso, a empresa poderá usar os seus serviços como Supervisor, Inspetor, Chefe de Equipe, Vigilante Líder e muito mais. O seu currículo ficará imbatível. Então, entre no link que está na descrição desse vídeo e se inscreva agora, antes que acabe. Agora, se você quer ser um profissional de sucesso na área de segurança privada, preste muita atenção. Toda empresa de segurança precisa de bons líderes. Toda empresa precisa de um vigilante líder, de um supervisor, um inspetor, alguém, um profissional com especialização em liderança. E pensando nisso, para fazer com que o seu currículo chame a atenção das empresas, Eu estou colocando aqui abaixo desse vídeo uma promoção super especial, onde eu vou te dar R$200,00 de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. É isso mesmo, curso Liderança e Técnicas Operacionais com certificado e hoje ainda tem brevê para te dar de bônus. É só você entrar no link que está aqui na descrição e aproveitar essa oportunidade. É a sua chance de ter no seu currículo um curso tão importante que faz a diferença para as empresas. Porque as empresas precisam de vigilantes que elas possam contar para ser um líder, um chefe de equipe, liderar uma equipe de segurança. Então, não perca essa oportunidade. O link está aqui na descrição e essa promoção é exclusiva somente para você que está assistindo a esse vídeo. Outra grande novidade aqui no nosso canal é que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal. Se você quer fazer curso de vigilante, extensão, reciclagem, posse de arma, tem vários serviços. Aqui embaixo tem o link das empresas parceiras do canal Vigilante QAP. E se você entrar lá e contratar algum serviço daquele e falar que você é inscrito aqui no nosso canal, você vai ganhar um desconto super especial. E se você é empresário e também quer ser parceiro aqui do canal Vigilante QAP, lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente aqui e ter sua empresa ali como empresa parceira, podendo dar desconto aí para a área de segurança privada. É isso aí, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, pegue o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, a você deixa um forte abraço, fui, até a próxima!